Esposa de pastor da Assembleia de Deus faz tatuagem e obreiros se revoltam. A esposa do pastor Edilson Sirqueira, a Dirce Sirqueira da Assembleia de Deus de Colombo, na região metropolitana do Paraná, surpreendeu a igreja ao aparecer no culto com uma tatuagem. E os membros e obreiros da igreja teriam ficado revoltados pelo fato da esposa de um pastor de uma igreja tão conservadora como é a Assembleia de Deus ter quebrado as regras e tatuado o braço direito. E segundo a página Ofo Chico Gospel, pessoas próximas a eles disse que o próprio marido teria desaprovado a tatuagem mas ele não teve forças para impedir ela. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, mas a tatuagem aparenta ser um batimento cardíaco. E essa treta de tatuagem na igreja, se pode, se não pode, sempre gera uma grande polêmica. Vamos combinar que não é comum a gente ver uma pastora e um pastor tatuado, eu digo, numa igreja conservadora, Assembleia de Deus conservadora e não essas liberais que hoje em dia já tem. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou da tatuagem que a pastora fez aí? E o que você acha de tatuagem na igreja? Pode ou não pode? O povo exagera demais? Mas o que você acha?